A arte de representar veio da Grécia Antiga, século IV a.C., uma forma de prestar homenagem ao deus do vinho, Dionísio. Cada nova safra realizava-se uma festa, o teatro através de uma procissão. Com o passar dos tempos, as manifestações foram se transformando, ficando mais elaboradas até chegar à forma atual. Uma pausa então para os registros das manifestações culturais em Uberlândia. A realidade da cena cultural aqui em Uberlândia vem mudando aos poucos. Já há uns três anos atrás, a gente podia escutar muito que Uberlândia não tem nada para fazer. E hoje isso não é verdade. A própria programação oferecida aqui no Teatro Honão Pacheco e também a produção local, dos grupos de teatro local, tem aumentado muito. Esses grupos têm saído com seus espetáculos para outros estados, outros festivais. E têm conseguido trazer premiação para Uberlândia, têm conseguido realmente sair das cenas de Uberlândia só e conquistar também outros territórios. Então, hoje, em Uberlândia, a gente está sendo pintada como uma das cidades de maior desenvolvimento cultural. Em cena, os espetáculos teatrais dos profissionais da cidade. Uberlândia tem inspirado arte, teatro, cultura. Tudo através da Mostra Nacional de Teatro de Uberlândia, que está na sua quarta edição e também pela Uberlândia Mostra. Eventos que têm como proposta a troca de experiências entre artistas locais com os profissionais que vêm de fora. Bate-papo, debates, espetáculos, oficinas e intercâmbios são ingredientes para a valorização e aprimoramento do fazer teatral. Na verdade, é a forma que a gente tem de oferecer à comunidade uma diversão, um entretenimento, um pensamento crítico sobre a arte, sobre o teatro, uma reflexão do fazer teatral para os artistas, principalmente, assim, percando a parte melhor, digamos assim, do evento. O teatro é muito importante que as pessoas assistam teatro, saibam ver teatro, os contatos também com grupos de fora. Eu acho que tudo isso é um elemento de renovação e de aprendizado muito grande para os grupos locais. Enfim, essa troca que deve existir sempre, acho que é muito importante para o amadurecimento dos grupos. Se a gente não tem acesso, ou se o público não tem acesso à casa de espetáculo, a gente faz espetáculos que possam sair desse espaço restrito do teatro e buscar outras alternativas para atingir o público.